O governador Beto Richa, a primeira dama e o governo do estado foram condenados a devolver o dinheiro gasto no fim de semana que passaram em Paris, num hotel de luxo. Quem está acompanhando essa situação é a repórter Amanda Menezes, que traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Parracho. Boa tarde a todos. A decisão é do último dia 8 do juiz Roger Vinícius de Oliveira, da terceira vara da Fazenda Pública de Curitiba. E se refere a uma viagem que o governador Beto Richa fez com uma comitiva em 2015. Vamos relembrar o caso. O governador, a primeira dama e secretária do trabalho, Fernanda Richa e mais oito pessoas, entre empresários e assessores, viajaram na sexta-feira, dia 9 de outubro de 2015, para passar 13 dias na China, na Rússia e França. Segundo o governo, o objetivo da viagem era trazer investimentos para o Paraná. A comitiva do governador Beto Richa chegou a Paris num sábado pela manhã e ficou até a segunda cedo. Durante o fim de semana, não houve agenda oficial. A parada na capital francesa era necessária para fazer a conexão do voo até Xangai, na China, a primeira cidade do roteiro oficial. O governo informou, na época, que o fim de semana foi uma parada técnica em função da disponibilidade de voos e conexões para Xangai. O governador, a primeira dama e a comitiva ficaram hospedados em um hotel cinco estrelas, numa área turística de Paris, com diárias que variam entre 250 e 1.470 euros, equivalente a 1.000 e 6.000 reais. Na decisão, o juiz determina que o governador Beto Richa e a primeira dama, Fernanda Richa, devolvam o que foi gasto nesse final de semana em Paris, com correção da inflação de 12% ao ano. E ainda determina que a Fazenda Pública de Curitiba estadual, ou melhor, a Fazenda Pública estadual, também devolva os valores pagos e com correção do IPCA, do índice do IPCA. Veja agora alguns trechos dessa sentença. Na sentença, o juiz considera que são injustificadas as despesas da estadia da comitiva nos dias 10 e 11 de outubro de 2015, em Paris, dias que antecederam a missão oficial à China, Rússia e França. O juiz ainda cita que este fato constituiu num atentado aos bolsos dos contribuintes paranaenses, principalmente diante da situação financeira do Paraná, que possui uma dívida de um bilhão de reais, tendo congelado grande parte do orçamento e adotado outras medidas de austeridade para conseguir pagar este rombo nas contas públicas, inclusive mediante anúncio de eventual fechamento de escolas. A Procuradoria-Geral do Estado acabou de mandar uma nota para a gente explicando toda essa situação assinada pelo Procurador-Geral Paulo Sérgio Rosso. Ele diz na nota que a Procuradoria-Geral considera que a decisão foi equivocada, que tais valores já foram restituídos voluntariamente ao final da missão internacional. E também na nota diz que os valores ressarcidos aos cofres públicos, inclusive, foram superiores aos utilizados na parada técnica na França. Por isso, a Procuradoria-Geral do Estado vai apresentar um recurso em relação a essa decisão da Justiça. Obrigado, Amanda, pelas informações. Obrigado.